Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho de literatura e de uma grande novidade que a gente deixou nas lojas, certo? Falar um pouquinho da literatura marginal espalhada por esse mundão, né? Saiu essa revista aqui há algum tempo. Essa revista é uma revista alemã, né? Ela traz vários escritores aí do Brasil, principalmente. É uma matéria bem legal. Tem uma matéria sobre mim aqui, já começa com a quebrada monstruosa, né? O meu rosto é a quebrada, né, mano? E aí os caras fizeram a matéria toda alemã aqui, pá! É uma matéria que fala sobre toda a carreira, tem entrevistas. E tem uma foto muito bonita aqui, ó. Certo? Do Cauada. Esse cara aqui é um fotógrafo da quebrada muito bom. Né, ó. Aqui do Capão também. Beleza? Essa aqui é uma revista bem legal, que saiu na Alemanha. Eu gosto de falar um pouquinho desses lançamentos, porque às vezes não chega aí pra todo mundo, né? A gente posta uma foto e tal, às vezes no Instagram. A pessoa fala, ah, eu não me atentei. E aqui no canal dá pra explicar melhor também, né, mano? Isso aqui saiu na Inglaterra, certo? Other Carnivals. Esse Other Carnivals é o seguinte, são o New Stories from Brasil, são novas histórias do Brasil. Tem vários autores aqui legais também, o Cristóvão Teza, tá ligado? Adriana Lisboa, André Santana, o Reinaldo Moraes. E tem eu também aqui num texto, tá ligado? Que não foi publicado ainda no Brasil, né, mano? Um texto diferente, assim. Espero que vocês gostem, certo? Tá na página 82 aqui. Se vocês tiverem acesso a essa publicação, aqui, ó. Certo? Texto exclusivo feito pra essa revista na Inglaterra. Enquanto isso saiu na Inglaterra, isso aqui também saiu na Alemanha. É... Jung Brasiliesche Literatur. Essa é uma edição que saiu na Alemanha também. Saiu um pouco depois da revista, que eu mostrei pra vocês agora. Né, mano? Tem um monte de escritor legal, assim. Tem um monte... O Joque Renisteron, que eu sempre... Esse nome é foda, né? O Joque Renisteron. O Verônica Stiger, Andréa Del Fuego, que é muito gente boa, certo? O Ricardo Lizias, que eu também sou fã da literatura dele, certo? O João Paulo Cuenca, e entre outros, né, mano? E também tem um texto meu aqui, que eu fiz especialmente pra essa edição. Tá na página 23, aqui, ó. Nachban, é isso? Nachban, a tradução. Beleza? Esse é um livro que saiu por lá, e esse aqui é mais fácil de encontrar na Alemanha. Aí a gente vai pra coleção da Anna Kaona. A Anna Kaona tá lançando... A Anna Kaona é uma editora na França, que lança pra vários países ali perto, né? E ela fez o Gessui Favela, certo? Gessui Favela é um coletivo de autores também. Foi uma coisa, assim, feita inédita, né? Até então inédita no Brasil. Tem aqui o Bressane, o Alessandro Buzo, o Massal Aquino. Ó o Buzo, meu parceiro aqui. O João Zanello Carrascoza, que é um escritor também fantástico. Vocês têm que dar uma olhada nesse cara, certo? Esse cara é impressionante aí, muito bom. Caralho, tem uma luz chata aqui, velho. Mas bom, agora eu não vou ficar mexendo mais, né? O Marcelino Freire, certo? A Vitória Saramago, e tem umas fotografias ainda. É uma edição muito bem diagramada, muito bem feita. A editora Anna Kaona é uma editora muito especial. E esse livro, além de ter sido lançado na França, ele foi lançado em vários outros países também, né? E eu sou na favela, então saiu edição na Itália, saiu edição em tudo que é lugar. E eu sou favela, é a tradução aqui pro português, né? Da mesma editora também, ela fez em português, tá ligado? Deixa eu ver qual é o meu conto aqui, que eu não lembro mais também. O meu conto aqui, deixa eu ver se eu acho. É que você sabe, né, parça, é tudo feito na correria. Não vou achar agora aqui, não. Depois eu vou falar desse conto, mas acompanha a Anna Kaona, a editora, aí no Instagram, nos stories deles, que eles sempre publicam coisa legal. E depois eles fizeram o Gessui Rio, que é essa edição aqui. Também tem texto meu e tem texto de um monte de gente legal, mano. Não parou mais, porque fez muito sucesso essa publicação lá, né? Então, como ela é uma pessoa muito batalhadora, aqui eu escrevi, chama Zé Persone, né? É a história do Zé. É uma história muito louca, assim, que tá num livro meu. Eu gosto muito dessa história, né? Zé Bahia. E aqui tá essa história também, beleza? Aí saiu o Gessuis Tujú Favela. A Volta Dentro da Quebrada, né, mano? Da Anna Kaona também. Outra edição que tem texto meu. Isso aqui foi distribuído pra vários outros países. Uma edição muito bonita. Aí Gessuis em Cor Favela. Certo? Que é outra edição aqui que eu vou te falar, mano. Esse coletivo aqui tá pesado. Eles foram caprichando aqui. Tem um abracinho da Paula, editora. Tá ligado? Parabéns, bravo. Parabéns pra você, Paula, que acredita muito na literatura brasileira, né? Assim como outros anjos aí que a gente tem dentro da quebrada. Aqui tem Rodrigo Sirico. Rapaz. Certo? Tem a Ana Paula Lisboa, Evandro Lima. Certo? E foi editado por ela, né? Mas tem um texto dela também muito bacana, da Ana Paula. Beleza? Bom, isso aqui é um livro que vale muito a pena vocês terem aí. Certo? É o mesmo aqui em outra edição. E no México, essa aqui é uma das minhas felicidades também. No México, o governo do México patrocinou uma obra de literatura marginal pra gente autografar pra população durante a Feira Literária do México. E foi feita pela Lúcia Tenina. A Lúcia Tenina é uma especializada em literatura marginal da Argentina. Agora ela tá montando uma editora, também tá fazendo uma ocorre. Né, mano? E a minha tradutora na Argentina, além de ser a minha amiga. Principalmente, ela é a minha amiga, né? Ela e o esposo dela é Emiliano e toda a família dela. Mas ela lançou esse livro Brasil Periférica na Argentina com muito trabalho. Deu muito trampo mesmo. E é uma coletânea que ela fez uma investigação, uma compilação, uma tradução. Certo? É muito boa essa edição. E a gente teve aqui, ó, Literatura Marginal de São Paulo. Ó, tá ligado? Foi muito legal. Por quê? Porque a gente pode autografar pros mexicanos, rapaz. Mas o da hora de autografar pros mexicanos é que eu já até falei aqui no canal, né, mano? O cara chega, é Pedro Luiz Juan Gautierres de La Marca. Aí você, não, tá bom. Pedro... Não, não, eu completo. Os caras querem completo porque eles valorizam muito os sobrenomes das famílias, né, mano? E aí os autores, mano, suou. A gente fez... Eu e o Binho assinamos muito desses livros aqui, né? Tem muitos autores bons aqui, brasileiros. Assim, é uma lista infinita, né, mano? Tem uns poemas do Binho aqui. Vocês sabem que é difícil o Binho participar das coisas, né? É difícil ter coisa do Binho. O Binho tá participando... A Elisandra Souza, certo? Aí tem um texto meu muito... A Fábrica de Fazer Vilão, que eles gostaram muito na época, né? É um texto que tá no meu livro Ninguém Inocente São Paulo, certo? Bom, tem muito autor bom aqui e foi... Foi feito com muito carinho esse livro. Esse é um livro, é um dos livros que eu tenho mais orgulho porque a gente autografar ali pra toda a população do México, na Praça Central. Aí tinha a polícia pegando autógrafo, tinha a menina de rua pegando autógrafo, tinha a gente trabalhadora do lado ali vendendo salgadinho, pegando autógrafo e a gente poder dar o livro. O livro foi dado pelo governo. Olha só que vergonha, hein, Brasil? Renegando a literatura periférica marginal e chega lá o governo mexicano distribuindo, tá ligado? Fora que os outros autores da feira, que não eram da literatura marginal, os autores aí da... né? da alta cúpula da literatura ficaram olhando assim e falaram, que porra é essa? Porque a obra deles não foi distribuída porque o governo mexicano entende lá que não representa o Brasil na sua essência, né? A maioria da população do Brasil é periférica, então o governo entendeu que essa é a literatura marginal e a literatura realmente do Brasil, né? Quem somos nós contra isso, né? Fomos lá, participamos, foi uma noite maravilhosa lá. Saudades, Binho, daquele dia, hein? Puta, aquele dia foi... O pessoal do Sarau da Brasa tava também lá, o Vagnão assinou comigo muito livro lá. Pessoal, eu também vou aproveitar pra falar de uma coisa que até agora eu não tinha falado no canal, que é a nossa iniciativa de toys, tá ligado? Coleção surpresa de toys. Essa marquinha aqui, ó, Porco Ovelha, é uma marquinha que a gente criou, né? O desenho do Alexandre de Maio, né? E fizemos esse pôster aqui, ó, que já tá nas lojas, com esses toys aqui que foram desenhados pelo Luiz Berger, certo? Esses dois Luiz Berger, Alexandre de Maio e depois Luiz Berger. E a gente lançou quatro toys do Luiz Berger e um do Alexandre de Maio, né? Olha os rascunhos do Luiz Berger aqui. Aí os caras falam, Mano, Ferrez, mas que loucura de fazer toy, né? Tudo, essa ideia dos brinquedos, além de eu colecionar brinquedos, tal, minha infância toda, né? Minha infância eu não pude ter todos, mas hoje eu posso ter bastante. Então, é tudo por causa de uma paixão minha de infância e por causa também dos desenhistas brasileiros, né, mano? A ideia é valorizar esses desenhistas, né? Olha os traços do Berger aqui, desenvolvendo os toys, é uns toys de maluco mesmo, esse aqui é o Lixo Toy, certo? Esse aqui, ó, é o Bebum, ó, muito legal, do Luiz Berger também. Esse aqui, olha, olha esse aqui, privado da toy. Começou assim, os desenhos, rascunhos, ó, Rafa, ó que bonito. E aí a gente falou, Mano, vamos fazer uma firminha de toy, vamos juntar um monte de profissional em volta disso, né, já que a gente gosta de realizar sonho, principalmente os sonhos que a gente tem da infância, e a gente deixou em dois pontos de venda esses toys. Na Ugra Press, ali, vocês sabem, na Augusta, né, a Ugra Press é um lugar bem conhecido, então você vai lá na livraria Ugra Press que tá lá, disponível os toys pra poder comprar, ou na loja Monstra. Então só tem desses dois lugares, é uma coleção super limitada, deve ter 15 ou 20 bonecos somente em cada loja, depois disso vai acabar. Tem os monocromáticos que vem na caixa, né, que é essa caixa aqui, ó, de surpresa. Os monocromáticos são uma cor só, né, e aí você vai vir na caixa ou uma cor só ou os coloridos, tá ligado? O time que tá aqui junto comigo, olha o tamanho do time. Ó, o Luiz Berga que desenvolveu os quatro toys, o Alexandre Maio que fez todo o logotipo e aquele toy do, esse aqui, ó, que eu vou mostrar aí daqui a pouco, olha que bonitinho, olha isso, que é o símbolo da porco-oveira, certo? O Tadeu Santos que é o escultor que fez o molde, o Sérgio Carreiras que fez a modelagem 3D, e eu pagando as contas, né, o Di Maio fez o logo, o pai, eu fui pagar as contas e fazer o conceito da coisa. O Miller foi o cara que desenhou toda a parte aqui da caixinha, tudo, que fez todo esse design bonito, tá vendo, ó, certo? Então, além de você ver essa caixinha, ela vai ter um lacre, esse lacrezinho aqui, ó, a gente é caprichoso, rapaz, fizemos esse lacre, ele vai em cima da caixinha aqui pra poder provar pra você que o toy tá lacrado, né, que ninguém viu o toy. Todo toy nosso tem um selo 3D aqui, ó, não sei se dá pra vocês verem aí, e, opa, dá pra ver, né, tem um selo 3D que confere a autenticidade que ele foi pintado à mão ou que ele é monocromático, né, olha como ficou bonitinho, olha esse aqui. Por isso que o Kaique tá até aqui pra fazer o vídeo, mas eu falei, não, eu vou fazer direto do celular que aí eu vou conseguir mostrar do jeito que eu quero pra vocês, tá bom? olha como ficou esse aqui. Esse Tadeu é um cara, é um artista impressionante, né? A todo mundo envolvido, o Sérgio, né, o Tadeu, o pessoal que, desde a plotagem do 3D até o cara que fez a concepção, né, ó, até o Berger que fez o desenho, né, mano, foi vários profissionais aí pra poder ficar dessa forma. O Miller que fez o logotipo do 3D aqui, do nosso selo holográfico, olha que bonitinho, né, eu fiquei encantado porque realmente, mano, os bonecos do Berger ficaram a coisa de outro mundo, certo, rapa? E aqui tá o porco-ovelha, né, feito pelas mãos do Alexandre de Maio, olha o selinho aqui, ó. Então, se vocês quiserem, tanto o pôster que eu mostrei aqui agora, como os bonecos, vão estar disponíveis lá na loja Monstra ou na loja Ugra. Se você chegar lá rápido, o boneco, quando você comprar, você pode levar o pôster, eu deixei vários lá, o pôster é de graça pra quem quiser colecionar, beleza? Lembrando que os toys são colecionáveis, são limitados e aí vai sair um novo toy agora em dezembro que é o de um escritor surpresa também, do escritor não, do escritor também, mas do ilustrador surpresa que a gente vai fazer especial pro final do ano. Então, quem quiser ir colecionar, seja bem-vindo ao mundo do colecionismo aí com as coisas que a gente tá inventando. Tá bom, rapa? É mais pra passar isso um pouco do avanço da literatura marginal pelo mundo. Eu acho que boas notícias são sempre boas a gente dar mesmo, né? Tem que dar boa notícia também, né, mano? Às vezes é muito desânimo. Então, a literatura marginal tá avançando pelo mundo e eu queria dividir isso com vocês e queria dividir a nossa surpresa aqui de fazer os toys, tá bom? De fazer uma coisa que a gente acredita que é bem legal também pra todas as idades. Tamo junto. É nóis.